A minha pré-candidatura à presidência tem o compromisso com a participação popular. Nós podemos radicalizar a democracia. É por isso que eu proponho a criação de um orçamento participativo do século XXI, com assembleias nacional, estaduais e municipais. Assim, nós vamos garantir o debate da população com relação ao uso dos recursos públicos e também o controle da população sobre o orçamento e sobre o Estado. A tecnologia pode nos permitir sonhar com muitos mecanismos de participação popular, como consultas públicas sobre determinados temas, sobre projetos de lei que o governo pode enviar ao Congresso Nacional. Nós já vivemos essa experiência. Quando o relatora do Estatuto da Juventude, um terço do relatório foi construído a partir da iniciativa popular numa ferramenta que a Câmara dispõe, que é o E-Democracia. Também tem o compromisso com a implementação de referendos revogatórios sobre as medidas que Temer adotou. É o caso da Reforma Trabalhista e da Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos os investimentos em políticas públicas. Tem o compromisso de reativar as conferências setoriais e temáticas. As mulheres lembram do papel das Conferências Nacionais de Políticas Públicas para as Mulheres. Elas voltarão a acontecer. Nós, a minha pré-candidatura, e creio que todas as pré-candidaturas dessa frente ampla que nós defendemos para construir saídas para a crise e para o Brasil, devemos assumir o compromisso com a radicalização democrática, com a participação popular. Música 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 Música